Boa noite, bem-vindo a mais um dia, mais uma noite da nossa semana do CTH. Hoje vamos continuar com as nossas apresentações musicais e também com as nossas palestras. Eu sou o professor Bruno Tamancoldi e nós estamos iniciando, nesse momento, a nossa semana do CTH, dessa noite de quinta-feira, uma noite chuvosa aqui em Petrópolis. Hoje, o nosso tema da nossa semana, para você que está compartilhando com a gente pela primeira vez, é o papel das ciências humanas no Pacto Global Educativo em tempos de pandemia. O Pacto Global Educativo é uma proposta de sua santidade, o Papa Francisco, que vem ao encontro dos imperativos de uma educação mais humanística, onde o homem é o centro de todas as relações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história local, sobre a história de Petrópolis, com um casal muito querido, professor Alexandre e professora Priscila. Mas antes, como sempre, o nosso Centro de Teologia e Humanidades tem, assim, um privilégio de ter em suas grades de faculdade, o curso de música. Então, eu vou chamar meu amigo, maestro Antônio de Gastão, que vai apresentar o nosso momento musical do nosso CTH nesse momento. Gastão, é contigo. Ok, Bruno. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos aí a mais essa noite da semana do CTH. A apresentação de hoje é com a nossa cantora Bárbara Brandão. A Bárbara, como eu disse, é cantora, ela é estudante do quinto período do curso de licenciatura em música da UCP. Ela participa como soprano também do coral da universidade, do coro de câmara e é integrante como vocalista do grupo UCP Jazz. Ela é atriz formada pela CAL, a Casa de Artes de Laranjeiros, no Rio. Atuou também em algumas peças e musicais. Além dos estudos, aqui na universidade, ela canta e toca violão, música popular, nas noites de Petrópolis e também em eventos. Para começar essa apresentação, a Bárbara vai apresentar Romaria, de Renato Teixeira. Vai, Bárbara, é contigo. Que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Aê, parabéns, Bárbara. Linda, linda, linda música. Muito bem, Bárbara. Linda a interpretação, parabéns. O segundo número que a Bárbara vai apresentar tem tudo a ver com esses tempos nossos de pandemia, dessa loucura toda. Ela vai apresentar de Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Tu que tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Tu que tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Tu que tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer, agora gosto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Tu que tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Tu que tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu sou um horror,waí. Eu sou o horror,waí. Aê! Muito bem! Muito bom, Bárbara. Parabéns, Bárbara. Muito legal, muito legal. Agradeço eu, em nome aqui do curso de licenciatura em música e também como um dos coordenadores do CTH, eu agradeço muito. Obrigado, Bárbara. E vamos passar agora... Obrigado. E vamos passar agora a palavra ao Bruno, nosso professor aqui, que hoje é o anfitrião dessa noite. Maravilha, Gastão. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade em colocar sempre os alunos do curso de música, do nosso querido curso de música, para brilhantar a nossa semana do CTH. E parabéns, Bárbara, pela sua apresentação. Me lembrou um pouquinho, né? Você que estava acompanhando ontem a nossa semana pelo nosso canal UCP, me lembrou um pouquinho a fala do professor Rafael Tonon. Ele que me inspirou. Pois é, olha que legal. Na escolha da música. Sim, sim. Por quê? Ele dizia que não é ruim mudar de ideia. Muito pelo contrário. Muitas vezes ficamos arraigados a uma ideia até o fim da vida, e isso não é ser coerente. Muito pelo contrário. Coerente é você ver uma outra realidade e mudar de ideia, porque a realidade que você vislumbrou é melhor do que a primeira. Vamos continuar nessa batida. Hoje, um dia todo especial, porque vamos falar de história de Petrópolis. E eu já queria, nesse momento, já prestar uma homenagem ao nosso querido professor, de saudosa memória, professor doutor Jerônimo Ferreira Alves Neto. Sem dúvida nenhuma, um grande baluarte da história petropolitana. E hoje teremos dois amigos, o querido Alexandre e a querida Priscila, que eu já conheço há alguns anos, que vão abriantar a nossa noite falando um pouco sobre a nossa querida história de Petrópolis, que é muito falada, mas muito pouco conhecida de maneira geral. Então, o tema de hoje é subsídios, com uma ajuda do latim, né, Leandro? Subsidium, ajuda para a história local. Petrópolis, a sua história. Então, subsídios para a história local. Deixa eu abrir aqui o currículo dos nossos palestrantes para apresentar nessa noite. Eu lembro, mais uma vez, você que está participando da nossa semana do CTH, no nosso TV UCP. Você vai lá, se inscreve, clica no sininho. Nós vamos ter, a partir já da próxima semana também, vamos continuar, não com a semana do CTH, mas com várias palestras que vão envolver também esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de COVID, coisas relacionadas também à economia. Então, isso tudo, sem dúvida nenhuma, vai fazer parte da nossa vida, o TV UCP. Deixa eu abrir aqui. O Leandro me mandou. Deixa eu mandar abrir aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos começar com a Priscila, tá? A Priscila Musquim de Oliveira. É assim, Priscila, que se pronuncia o seu nome? Musquim? É assim mesmo, Bruno. Tá certo. Maravilha. Então, vamos lá. A Priscila é doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A linha de pesquisa da Priscila nesse doutorado foi poder, mercado e trabalho. Ela fez estágio na CAPES, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Onde desenvolveu pesquisas acerca das elites empresariais portuguesas e as relações comerciais do uso brasileiro no contexto do Estado Novo. É professora substituta da Universidade Federal Fluminense, a UF, na área de História do Brasil, republicano. É mediadora pedagógica, ditutora presencial das disciplinas de historiografia contemporânea e História e Documento do curso de licenciatura em História e AD da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. integra também o Grupo de Estudos Direitas, História e Memória do CNPq. Possui experiência na área de História do Brasil republicano, em especial História Política e História Econômica na primeira metade do século XX. Possui pesquisas na área de História Regional, especialmente no Estado do Rio de Janeiro, com trabalhos publicados abordados na temática de imigração e a dinâmica e conflitos entre núcleos integralistas, fascistas e nazistas na década de 1930 na cidade de Petrópolis. Isso é muito interessante. Então, essa é a nossa ilustríssima Priscila. E aí vamos para o nosso conhecido, mais próximo, meu querido amigo Alexandre Luiz de Oliveira, professor adjunto do curso de História Presencial e EAD da Universidade Católica de Petrópolis, nossa mais recente aquisição, excelente aquisição do nosso quadro universitário. Uma honra, meu amigo, trabalhar com você. Doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E a área de concentração, a pesquisa dele de doutorado, foi sobre História das Sociedades Ibéricas e Americanas. É mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com linha de pesquisa, muito parecido com a Priscila, que é a esposa dele, de repente foi nessa linha de pesquisa que eles se enamoraram, quem sabe, poder, mercado e trabalho. Possui ainda graduação em História pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Ele integra o grupo de estudo Direitas, História e Memória, também do CNPq. Participou como estudante do grupo de pesquisa Portugal e Brasil no mundo contemporâneo, Identidade e Memória, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Integrante do grupo de História das Direitas e Autoritarismo, na UF, foi bolsista CAPES, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em História da PUC do Rio Grande do Sul, onde desenvolveu a tese de doutoramento sobre o título A Política dos Cardeais, uma análise transnacional da atuação de Sebastião Leme e Manuel Cerejeira, 1930-1945. Com estágio em pesquisa em Portugal, junto ao Centro de Estudo de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Tem experiência na área de História, das direitas, com ênfase em História do Autoritarismo, atuando principalmente nos seguintes temas, Integralismo e Catolicismo no Eixo Brasil-Portugal. Então, meus amigos, uma honra recebê-los. E, primeiramente, gostaria de agradecer a vocês, ao Centro de Teologia e Humanidades, à nossa secretária Larissa, Ana Carolina e ao Bruno da Comunicação, que fazem esse espaço ser possível. E um agradecimento todo especial ao nosso diretor Leandro Rodrigues, que está lá de stand-by. Se acontecer algum problema, ele vai nos resgatar aqui, se, por acaso, algum de nós cairmos, cair o sistema. E agradecer a você, que nos deixa, mais uma vez, entrar na sua casa, mudando quase que a modalidade de ensino, quase que uma preceptoria. Como eu disse ontem, antigamente, os professores iam na casa. Então, hoje, nós estamos entrando na sua casa. Então, sem delongas e churumelas, vamos passar para o Alexandre e Priscila. A palavra é com vocês. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar falando aqui na Universidade Católica, essa semana de história, essa semana acadêmica, perdão, que é uma semana já tradicional na vida acadêmica da cidade. Agradeço ao Leandro, o nosso diretor, ao Bruno, à Universidade, por essa abertura. Então, nós vamos, hoje, falar um pouco sobre essa questão da possibilidade de se estudar a Petrópolis nas suas várias frentes de possibilidades. Não só no viés histórico, mas também as possibilidades da questão mais ampla e acadêmica também, que as pesquisas históricas e as pesquisas da nossa cidade podem nos dar. Então, para poder começar essa apresentação, uma questão mais teórica, trazendo esse viés mais explícito do trabalho acadêmico, a Priscila, então, vai fazer a primeira parte, essa apresentação das pesquisas acadêmicas, das pesquisas e as suas possibilidades com a história regional e a história de Petrópolis. E aí, depois, eu trago umas questões mais práticas para a gente poder pensar e ver as frentes de trabalho que a gente pode desenvolver na nossa cidade. E os alunos também que não moram em Petrópolis, mas que estudam aqui na cidade, possam também desenvolver, a partir desse exemplo da história de Petrópolis, dos estudos em cima sobre a história de Petrópolis, também possam fazer um link com a sua cidade, com a sua realidade local. Então, a Priscila vai iniciar essa palestra falando dessas questões mais teóricas. Boa noite a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de, mais uma vez, poder fazer essa exposição sobre a história de Petrópolis. É sempre uma alegria muito grande desenvolver trabalhos junto à universidade. Agradeço ao Bruno, agradeço ao Leandro por essa oportunidade. e, como o Bruno apresentou a questão do currículo, de tudo, é interessante, antes de começar essa discussão, abordar que a questão, o ponto de partida da pesquisa foi justamente a história regional. Foi um interesse sobre a história regional que foi o primeiro interesse de pesquisa. Acredito que seja uma situação muito comum. Ainda no começo da graduação, ter o interesse pela história do local onde a gente insere. Embora a minha graduação tenha sido em Juiz de Flora, Petrópolis sempre despertou um interesse muito grande em mim. Eu nem sou de Petropolitana, mas moro aqui há muitos anos. Tinha morado também antes da graduação e sempre me despertou esse interesse. Então, por volta do terceiro período, eu comecei os primeiros trabalhos em eventos acadêmicos, nas semanas, e sempre abordando a questão da história justamente nesse contexto do Estado Novo, dos anos 30, conflitos entre esses grupos integralistas, nazistas, fascistas, ethnicidades. Então, surgiu daí esse meu primeiro contato com a história regional. E um segundo momento que a história regional aparece para mim é durante a minha prática profissional, eu sou também professora da rede estadual do Rio de Janeiro, trabalho hoje no CEP Cecília Meirelles. Então, são mais de 10 anos trabalhando como docente no Estado, com os alunos, com os adolescentes, e é um desafio que se coloca para todos os professores especial nessa parte de ciências humanas, para nós de história também, que é despertar um interesse, mas também tentar proporcionar uma aprendizagem que seja significativa para os nossos alunos. então, levando em conta a grande parte da adolescência, então, é um desafio muito grande fazer com que o processo de ensino e aprendizagem não seja apenas uma questão de acúmulo de conteúdo, de alguma maneira esse aluno precisa estar inserido, precisa se identificar enquanto um agente histórico da disciplina. Então, essa primeira parte, eu gostaria de abordar justamente esses dois eixos, que esses temas apareceram na minha trajetória, eu acredito também que seja comum a outros pesquisadores sobre, que dedicam a história regional em algum momento, e também principalmente a quem está começando na graduação nesse momento e tem esse interesse também pela história de Petrópolis, é uma reflexão comum a essas trajetórias nossas nessa caminhada acadêmica. A abordagem da história da região, essa abordagem regional da história, ela não é uma novidade, ela vem se desenvolvendo com mais ênfase desde a segunda metade do século passado, no final dos anos 20, com a Escola dos Análises, então, quando se ampliou a possibilidade de diálogos, debates e de pesquisas interdisciplinares na história da região, ela envolve um diálogo muito grande com a geografia, com a antropologia, com a sociologia. Então, a partir desse contexto, nós vamos ver um fomento nesse tipo de pesquisa no Panatrans, onde tem essa discussão em torno dos Análises, mas também outros lugares onde esse grupo influenciou em termos acadêmicos a pesquisa. Então, é por região, então, quando a gente fala história local, que é um dos, como se articula a nossa apresentação, está dentro também desse contexto da região. E a região, ela não é uma delimitação fixa, não se restringe aos limites de uma cidade, aos limites de um Estado. A região, ela envolve outros aspectos, então, são aspectos flexíveis, que pode se inserir numa abordagem, num recorte cultural, num recorte social, num recorte de uma trajetória comum, por exemplo, a imigração, a imigração germânica no Estado do Rio de Janeiro. a gente não estaria falando apenas da cidade de Petrópolis, não iria ficar circunscrito apenas a esse território. Enfim, então, é nesse sentido, é uma abordagem, é um conceito que é bastante amplo nesse aspecto da delimitação do Rio de Janeiro, que é restrita à questão dos limites físicos de um município, de um Estado. A gente tem essa possibilidade de um recorte nesse aspecto. E ela também tem como foco observar a dinâmica cultural, a dinâmica social de grupos dentro de um espaço delimitado, dentro de uma região delimitada. Então, esse é o interesse dessa história. Ela vem nesse contexto já colocado, já em curso, popularizado, que é de se problematizar, então, a questão a ser analisada na história, só que com a delimitação espacial, então, de uma região nesse sentido, que pode ser uma, não circunscrita aos limites de uma cidade ou de um Estado. Então, esse aspecto é que essa abordagem acontece em sério. E, a partir de então, nós temos grupos de pesquisa, alguns eventos também que são referentes para se discutir as metodologias de trabalho da história regional na academia. A Universidade Católica de Petrópolis tem um grupo, tem um GT, discute a história de Petrópolis, isso também é comum em outras instituições ter um grupo de trabalho para isso, justamente por conta dessa necessidade de conhecer também a dinâmica da história da região e, mais ainda, inserir essa abordagem na formação dos professores, dos futuros professores de história que vão estar em sala de aula dos outros professores também de ciências humanas em outros aspectos. Essa abordagem é muito importante nesse sentido. Então, existe um curso de debates frequentes sobre a melhor metodologia, sobre as melhores possibilidades de trabalho com essa abordagem da história regional na academia. Só que essa abordagem não pode ficar restrita ao trabalho acadêmico. tem que ter um intercâmbio, precisa haver um intercâmbio muito grande entre a educação básica e a academia, justamente por conta dessas questões da possibilidade da contribuição que a história regional traz no processo de ensino-aprendizagem e educação básica. Então, esse é o segundo eixo que a gente pretende abordar também na noite de hoje, que é essa questão da história, dessa conexão entre a história regional, entre as metodologias de história regional com a educação básica. No primeiro sentido, se existe a necessidade de se valorizar a região no ensino, no ensino-contexto da educação básica, a parte das discussões do final, do meados da década de 80, com o processo de redemocratização, de discussão de novas diretrizes curriculares, que culminou na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, mas de discussões que haviam de décadas anteriores. E, nesse processo, ressaltou-se muito a questão da necessidade de valorizar a identidade cultural, a identidade dos alunos. dessas, e quando a gente também traz esse conceito de identidade cultural, é um conceito muito amplo, porque ele engloba várias outras identidades. Então, a gente fala, a partir do momento em que a gente está aburrindo a identidade cultural, a gente fala de identidades regionais, identidades também vinculadas à questão religiosa, à questão familiar. Então, uma série de outras identidades, muitas vezes, são militantes entre si, mas fazem parte do... Constitui o cidadão. Essa multiplicidade, então, de identidade que compõem a gente conhece como identidade cultural. E a identidade regional está presente nesse aspecto. Então, nessas discussões curriculares, levou em conta a necessidade de abordar a história regional, não é? Nesse processo justamente de reconhecimento e de valorização dessas identidades regionais do ensino. A partir desse processo, a partir desse movimento, as identidades, então, elas passam a ser colocadas dentro das recomendações curriculares. Então, a gente tem um primeiro movimento nos parâmetros curriculares nacionais incentivando a introdução dessa abordagem das histórias regionais, mas de maneira também muito flexível. Fica a cargo dos municípios decidirem de que maneira isso vai ser colocado. No caso de Petrópolis, existe a disciplina excluída desde os anos 80, a disciplina de história, a história geografia de Petrópolis, mas fica a cargo de cada município e Estado desse incômodo que trabalham. essa abordagem de aula, ela permite, ela possibilita para o aluno se identificar com aquele conteúdo, porque é muito comum professores falarem sobre, discutirem temas mais amplos, não só dali, uma revolução francesa, uma revolução industrial, e muitas vezes o aluno não sabe, a gente vai trabalhar com o mapa da Europa, com o mapa da Inglaterra, com o mapa do... e ele não sabe se localizar dentro do mapa do Brasil, ele não sabe onde está o estado do Rio, ele não sabe onde está a cidade de Petrópolis dentro do estado do Rio. Então, não tem... Acaba reconhecendo muito sentido em estudar, em compreender, e até uma dificuldade mesmo, em compreender um contexto mais amplo a partir do momento que ele não consegue se localizar dentro daquela discussão, dentro do contexto, nem em termos espaciais, nem em termos geográficos, e também nem em termos históricos. Então, nesse sentido, a história, essa abordagem da história regional, ela permite, contribui também para o processo de ensino e aprendizagem de outros conteúdos, a partir do momento que o aluno tem um referencial, ele sabe onde ele está, ele sabe minimamente a história das instituições que formam o espaço, a cidade, a região onde ele se encontra. Então, nesse sentido, essa abordagem da história regional, ela contribui também para a formação crítica do cidadão, sendo colocada no contexto escolar. Outra contribuição também que ela traz é a questão também de se observar as diferenças em termos culturais, porque muitas vezes você tem uma... por conta da possibilidade que a tecnologia traz, de tantas vantagens, hoje estamos aqui reunidos todos por conta da possibilidade tecnológica, então as distâncias são incitadas, é possível se falar, é possível se debater questões acadêmicas mesmo fora do... com espaço, em um contexto de isolamento social. então é possível se conversar com pessoas de outros países em tempo real, as distâncias acabam incitadas, também circulam-se também muitos produtos culturais de outros países, enfim, e isso acaba fragilizando a cultura local em meio desse processo. Então ela acaba-se, de certa maneira, correndo o risco de se perder, de se enfrentar nesse sentido. então a valorização da identidade regional nesse sentido, a valorização, a compreensão da história da região contribui para que se conserve esses elementos culturais também, e também para que não se tenha a ideia de uma cultura homogênea, uma cultura única para todos, que acaba se sobrepondo, acaba como muitas sem dúvidas, comprometendo nenhum de aspectos culturais de uma região. Estou travada? Tá, então peraí. Tá. Nós tivemos um probleminha, a professora Priscila já está voltando, tá? Nós já conversamos, ela já está restabelecendo o sinal. Peço desculpas a vocês, o professor Bruno vai entrar. Então, maravilha, gente. Priscila já está voltando, agradeço ao Leandro por estar de stand-by. eu acho que de repente, Alexandre, você quer... Deixa eu ver se a Priscila vai voltar. Então, a Priscila teve um problema na conexão dela, a gente já retorna. Isso. Priscila, é com você, então. Acho que agora, vamos ver se a gente consegue, se eu consigo continuar aqui. A internet está me ajudando muito. Está ajudando mais o Alexandre do que a mim. Enfim, mas no... Continuando, então, essa questão da abordagem no ensino, abordagem da história regional no ensino, ela traz essa contribuição dessa percepção da valorização dos elementos culturais e evita também que se perca esses elementos em que se tem acesso a culturas, aos outros produtos culturais de uma maneira muito fácil. E é nesse sentido que essa abordagem permite que se valorizem esses elementos e que eles não se percam nesse processo, numa outra contribuição do estudo da identidade regional na educação básica. E um outro elemento nesse sentido é a questão também da preservação do próprio patrimônio, porque passa a ter um sentido para o aluno a partir do momento que ele conhece a história da sua localidade, que ele conhece a história das instituições, a história também dos monumentos, do processo e do significado que aquilo tem. Então, se passa também a ter um valor, uma identificação com aquele local. Então, são essas as contribuições que a história regional, ou algumas das contribuições que a história regional pode trazer para a educação básica. E, ressaltando, é uma preocupação quando a gente analisa também a questão da base nacional curricular comum, ela prevê, embora não altere também, não sistematize de que maneira possa ser feita essa questão do ensino regional. A gente tem 40% da determinação do conteúdo a cargo dos municípios e dos estados, mas ela é prevista por considerar, assim como as discussões anteriores, a importância do ensino, a importância de se discutir o ensino da história regional, essa abordagem da história regional dentro da educação básica. Então, é nesse aspecto. Então, por conta disso, a gente valoriza, a gente tem essa questão de enfatizar o quanto é importante ter uma discussão frequente, o quanto é importante se analisar a história da região, a história da cidade. Então, essas produções sobre a história de Petrópolis, aqui somos uma cidade que já tem uma tradição de pesquisar a sua própria história, a história da sua região, já há bastante tempo, desde que se fala no centenário de Petrópolis, lá ainda em 1943, em 1945, se discute essa questão, já se tinha trabalhos muito incisivos nesse sentido de pesquisar a história, de contar essa história de Petrópolis, e considerando a região, ela não aborda só a cidade de Petrópolis, então se tem a preocupação de analisar todo o processo, desde a variante de Proença na Serra da Estrela, Porto da Estrela, tudo isso vai se inserindo na história de Petrópolis. E, nesse contexto atual, nesse contexto que nós vivemos, essa pandemia mundial, a importância da história regional, também, dessa abordagem regional, ela não perde seu significado, porque todo esse trabalho de compreensão do processo, todo esse trabalho de registro das mudanças, das rupturas, o processo de como esse impacto da doença, considerando a questão do Covid-19 na cidade, tudo isso também passa a ser papel também do historiador e, nesse sentido, essa abordagem regional. Então, perceber, registrar, até fazer registros pessoais, mesmo que sem a intenção de publicar, nesse aspecto, é muito interessante para, é uma tarefa também para o historiador, nesse aspecto, e também para compreender como é que a sociedade vai reagindo, fazer paralelos com experiências anteriores nesse processo também, é um trabalho de bastante relevância para essa abordagem para quem trabalha, para quem tem interesse também em trabalhar com essa abordagem da história regional. Então, assim, essa primeira parte da nossa apresentação, agora eu tenho, eu peço desculpas a vocês pelo problema com a conexão, mas o que nós procuramos demonstrar foi uma questão teórica, uma abordagem mais teórica da história, da história regional, essa foi nessa primeira parte. Na segunda parte, o Alexandre, ele vai falar, ele vai abordar essa questão com base nos arquivos, de que maneira dá para se fazer, com que maneira se faz a história, quais são as fontes que se utilizam para fazer a história regional, para analisar, para poder fazer pesquisas, e o que pode ser feito nesse contexto também do isolamento social da pandemia com relação aos estudos da história regional. Eu encerro a minha fala, o Alexandre agora assume, é só chamá-lo. O Alexandre vai entrar, agora o Alexandre vai entrar e vai dar continuidade à nossa palestra, a gente está só fazendo aqui a transição, está contigo, Alexandre? Está ótimo, essa questão da internet está complexa, porque por mais que você tenha uma internet boa em determinados momentos, ela dá algum probleminha e te deixa um pouco na mão, não é? Não, tranquilo, meu amigo, é assim mesmo. É, então vamos lá, essa primeira parte a Priscila já deu uma contextualizada sobre essa questão do conceito, essa questão mais conceitual e agora eu vou trazer algumas informações, subsídios mesmo, algumas questões básicas para a gente poder trabalhar como linhas de pesquisa, como frentes de trabalho na nossa cidade e também aí como exemplo para a cidade que for para a região onde as pessoas queiram aí desenvolver as suas pesquisas, não é? Então, vamos colocar a apresentação. acho que foi, não é? Tá. Então, esse primeiro momento, os subsídios para a história de Petrópolis, é um exemplo que a gente está trazendo, está mostrando de como desenvolver esse tipo de pesquisa, tá? Então, a partir do exemplo de Petrópolis, a gente tem aí, pode levar para outros campos, para outras localidades, sem problema nenhum, tá? Só, só, trazendo essa informação, A Universidade de Petrópolis, então, nós temos um grupo de pesquisa, né? Que já vem funcionando já há algum tempo, justamente sobre essa questão da regionalidade, Cidade de Petrópolis, múltiplas formas de estudo, é um grupo bem abrangente, e esse título abre muito espaço, não se fecha ali só mesmo na questão da história ou no seu período imperial, no seu período republicano, mas ele abre ali a possibilidade para estudar Petrópolis em várias vertentes, de várias formas, não é? Então, esse grupo atuando aqui na UCP, com alunos tanto da graduação História Presencial, quanto o EAD e alguns ex-alunos, né? Que já se formaram, continuam fazendo essa contribuição nesse momento, então, aí, para a gente tentar fazer um levantamento bibliográfico, não é? Do que já foi produzido sobre a história de Petrópolis, não é? O que que já, quais as várias vertentes, não é? Sua arquitetura, sua engenharia, sua arte, não só o viés da história em si, mas também aí outras vertentes que a gente está feito, então, esse levantamento, não é? Então, essas pesquisas, essas fontes que eu vou trazer, também tem a ver com esse andamento da pesquisa que está sendo desenvolvida na universidade, não é? Então, Petrópolis, ela, a cidade foi fundada, não é? Começou aí os seus bozos 16 de março de 1843, não é? Após a assinatura do decreto imperial, Dom Pedro II. É importante a gente levar em conta que Petrópolis foi uma das poucas cidades que primeiro surgiu no papel, não é? Primeiro, ela teve a lei chancelando a formação desse povoado, não é? Para depois começar a edificação de vilas, de uma circulação posteriormente enquanto cidade, uma dinâmica, não é? Diferente de outros processos de formação de cidade, que nós vamos ter primeiro um povoado, não é? Aquele povoado ali atuando de forma mais dinâmica e depois esse povoado se ficando cada vez mais complexo, não é? Gerando aí a necessidade de estruturas maiores e depois, então, a chancela dessa localidade para a formação aí de uma estrutura até chegar na cidade, não é? Petrópolis foi o contrário, não é? a única, mas foi uma das poucas cidades que primeiro se teve, então, a formação na forma de decreto, não é? E depois se começou a pensar, então, nessa estrutura e construir a estrutura, não é? Então, assim, essa cidade vai sendo construída já pensando nesse desenvolvimento urbano que pode acontecer aqui na serra, não é? Então, isso é importante aí para a gente pensar e pegando o gancho aí da apresentação musical, do que foi falado no início da exposição, é sempre se pensar essas verdades que nós temos e nós vamos estudando aí principalmente no ensino básico e depois a gente vai desenvolvendo, vai criando aí mais curiosidade também já no ensino superior, pensar sempre esses processos como algo muito dinâmico, não é? Quer dizer, o que que se levou a essa chegada aí do 16 de março de 1843, não é? Quais foram as importâncias de se criar uma nova localidade na serra para esse descanso da corte, não é? Então, assim, são processos, não é? O que hoje a gente tem muitas vezes na história como algo já estudado, não é? Ele pode ser sempre problematizado. quando a gente pensa então na história de Petrópolis, às vezes o outro aluno acha que já está algo que já está encaixado, não é? Que já está feito, que já está formado. E a gente tem que pensar sempre essa história em transição, não é? Com seus movimentos. Então, isso é importante também para a gente ter em mente, não é? Então, para a execução dessa construção, foi convidado o Júlio Frederico Queller, não é? para exercer função junto ao exército imperial, não é? Junto com o processo de legalização das terras da fazenda e o início das obras, teve aí um problema, não é? Com essa questão do retorno de Dom Pedro I para Portugal, não é? O seu filho fica aqui no Brasil até alcançar, então, a maior idade. Esse movimento aí da transformação, das terras, na futura Petrópolis, vai sofrer um processo um pouco demorado, justamente por esses trâmites que vão acontecendo, não é? Mas aí, então, a execução, essa primeira execução, ela vai ficar, então, a cargo aí do Júlio Frederico, não é? Mas é importante a gente lembrar que a fazenda, não é? já antes da sua formação e da sua estrutura, Criar essa estrutura para a futura Petrópolis, já contava aí com essa estrutura de um rancho, né? que já recebia aí alguns tropeiros, principalmente nessa passagem do Rio para Minas Gerais, não é? E essa estrutura da primeira, da fazenda, do Corrego do Rio Seco, ela vai sendo cada vez mais dinamizada, ela vai sendo cada vez mais, criando aspectos aí a partir de 1843, tá? A planta principal, o projeto principal que foi levado a cabo é o projeto do Coeller, né? Essa planta, ela vai sofrendo aí algumas modificações também ao longo do tempo, justamente porque o Coeller não vai ser o único a administrar essas terras de Petrópolis, não é? Quer dizer, a passagem do Coeller frente à construção, frente às obras da cidade vai durar aí de 1843, né? Dos seus primeiros anos até 47. Depois, nós vamos ter outros administradores, não é? Outras figuras que, na maioria das vezes, são nomes um pouco não vistos pela gente, não é? Na maioria das vezes, os estudos aí sobre essa formação, sobre esse início de Petrópolis, eles trazem como ênfase o Coeller, lógico, foi o primeiro administrador, mas depois esses outros que vieram dando sequência a esse trabalho, e até essa modificação de um projeto, de um primeiro projeto, também não vão ter muito esses estudos acadêmicos, não é? Quer dizer, Coeller vai pegar ali até 47, depois nós vamos ter o Claudino Justiniano, de 47 a 50, o engenheiro civil José Lins de Azevedo Coutinho, de 1850 a 53, outros administradores, outras figuras, vão começar a surgir aí também. É uma questão aí de se pensar a formação de Petrópolis, o projeto inicial da construção de Petrópolis, também, e a interferência, e a influência desses outros administradores que também tiveram aí nesse momento. Isso também é algo importante para a gente levar em consideração em relação a novas pesquisas. Sobre a fundação da cidade, o jornal à noite ilustrada de 4 de maio de 1943, quer dizer, já aí no período do centenário, buscou sinalizar uma questão que gerava inquietação sobre a fundação de Petrópolis. Quer dizer, 16 de março de 1843 ao 29 de junho de 1845. Ainda há algumas questões sobre essas datas. Quer dizer, 16 de março é a data do decreto, mas os colonos, o processo de colonização vai começar a partir de 29 de junho de 1845. Então, assim, quando que foi fundada a cidade? Até o centenário dela ainda haviam algumas questões para ser resolvidas. 100 anos depois ainda se discutia esse período da fundação da cidade de Petrópolis. Lógico que o decreto cria Petrópolis e ele vai definir a data da fundação. Outra questão que também é interessante e conversando, fazendo pesquisa com alguns alunos também surgiu essa questão é justamente porque nós temos o feriado do colono e aí muitas pessoas associam esse feriado com o Santo Padroeiro, o São Pedro de Alcântara e o Santo Padroeiro de Petrópolis, que tem aí o seu dia, no dia 19 de outubro. Então, por alguma questão, as pessoas ligam o São Pedro de Alcântara da catedral com o São Pedro e fazem um pouco essa mistura do dia 29 de junho com o feriado do colono alemão, do colono germano. Só para deixar então essa ilustração que até hoje, a gente conversando até no meio acadêmico, ainda criam, ainda tem algumas questões aí que ainda ficam bastante evidentes e mostram a necessidade realmente de estudos constantes sobre a nossa cidade. Só para ilustrar, quer dizer, para pesquisas futuras, o primeiro jornal de Petrópolis, o Mercantil, de 1857, depois, posteriormente, nós tivemos o Paraíba, e em seguida, a partir de 1858, e o 8, o Brasília. Não são periódicos fáceis de se encontrar para pesquisas, mas é só para a gente ter um olhar ao norte, também com a fonte primária do que a gente pode também desenvolver de pesquisas sobre a nossa cidade. O Palácio Imperial ficou pronto por volta de 1862 e contava, além da estrutura de jardins, de uma capela. Então, é uma imagem, uma pintura de Agostinho José da Mota para mostrar também as formas que a gente pode estudar a nossa cidade, não só com as formas escritas, não só com os jornais, com as fontes primárias, mas também as imagens, elas também possibilitam a criação de estudos. Também trago a questão dessa primeira capela que foi construída aqui na cidade de Petrópolis, depois vai ser transferida para a Catedral de São Pedro de Alcântara em construção, não é? E é uma obra que vai ficar em construção por bastante tempo, não é? E aí é só para a gente então pensar o padroeiro da nossa cidade São Pedro de Alcântara celebramos a festa dele em 19 de outubro distanciar um pouco dessa ideia de São Pedro, essa confusão com a chegada dos colonos germânicos, não é? Conclusão da Catedral 1969 que é a construção da estrutura da torre, a Catedral ficou por muitos anos também sem a torre, vai ser construída agora no século XX, é outro monumento também da cidade que dá para ser pesquisado, estudado de várias vertentes, tanto a sua questão arquitetônica, a sua obra civil, a sua construção civil, a sua história, não é? Quer dizer, a questão religiosa, a palavra religiosa que foi ocorrendo a partir dos anos, principalmente com a passagem dos bispos, a formação da diocese de Petrópolis, de Petrópolis, há uma possibilidade imensa de se criar pesquisas. Outra vertente também é essa passagem em que Petrópolis teve no início da República, quando ela se tornou a capital da República. É uma passagem relativamente rápida, mas que não há também muitos estudos sobre o que aconteceu, as transformações, os impactos sociais em Petrópolis, também há algo que carece de mais informações. Também é uma vertente importante para a gente se pensar. Uma questão também muito difícil de se pensar aqui em Petrópolis é justamente essa questão das pesquisas sobre a escravidão na cidade. Há uma dificuldade imensa de se entender essa dinâmica de escravos, essa dinâmica escravocrata em Petrópolis, como ela acontecia, se realmente existiam poucos escravos, como algumas fontes indicam, no momento da abolição, se algo ali foi silenciado. Então, isso é importante a gente ter em mente também. aí só uma ilustração de um jornal também dos escritos do Paraíba em que o senhor Binô ele narrava que antes da fundação da cidade nós tínhamos ali perto do Palácio de Cristal a existência de um quilombo. é interessante porque em conversas com o senhor Paulo Roberto que faleceu do do IHP ele sempre me falava isso também olha se você estiver ali perto do Palácio de Cristal olha você vai ver algumas bananeiras isso há indícios de que essa teoria de que ali existe um quilombo pode realmente ser algo importante para a gente pensar na história de Petrópolis mas é algo que ainda precisa ser pensado pesquisas recentes tem ido principalmente a partir do quilombo da Tapé que é um importante centro remanescente desses quilombo na nossa cidade então trouxe aqui duas pesquisas para a gente pensar que estão tentando remontar esse imaginário do escravo na nossa cidade ou antes um pouco ali de 1843 mas tentando remontar o que ocorreu nesse período então assim a gente vai pegando algumas fontes alguns grupos importantes para poder reconstruir e remontar esse quebra-cabeça da cidade de Petrópolis outra questão também que eu trouxe aqui para a gente pensar é justamente essa emancipação dos escravos em Petrópolis no dia 1º de abril de 1888 antes da abolição da escravidão no Brasil se a gente for pensar que Petrópolis já tinha uma série de movimentos que estavam sendo realizados na cidade já traz essa data e também algo importante para a gente pensar até a influência desse movimento de Petrópolis para a abolição da escravatura no Brasil fazer algum link algo que também rende bons estudos trazendo já para o século 20 e uns estudos mais próximos do que eu realizo a ação integralista brasileira esse movimento de inspiração para o fascismo italiano no Brasil é algo interessante porque se a gente for pegar a ação integralista ele é um movimento que vai surgir ali nos anos 30 no Brasil o movimento fascista que vai criar uma estrutura na ordem nacional mas o que eu quero trazer dizendo para vocês para o regional eu quero trazer para vocês o seguinte embora nós tenhamos um movimento tá nacional quando a gente vai estudar essas estruturas no seu na sua esfera regional a gente vai começando a desvendar algumas algumas situações não é então assim o meu TCC foi sobre a articulação do integralismo aqui em Petrópolis não é e o que que eu consegui contribuir entender como que uma organização nacional funcionou no seu caráter regional quais foram as atribuições que realmente ela fez o que ela não fez no seu caráter regional e se a gente também for pegar alguns clássicos da história alguns livros clássicos vão situar esse movimento integralista e o seu segundo congresso que é onde o movimento se torna a partida político em 1936 não é os clássicos trazem isso só que se nós formos para a história regional se nós pegarmos os arquivos aqui de Petrópolis onde o movimento aonde o encontro ocorreu a gente vai ver que ele não ocorre em 1936 mas sim em 1935 então a importância da história local até mesmo para legitimar para também trazer novas ideias novas questões em cima também da história mais ampla aí alguns símbolos aqui em Petrópolis quem vai pensar esse movimento quem vai organizar esse movimento é o Raimundo Padilha aí basicamente como eles funcionavam funcionaram aqui na cidade a promoção de milícias criação de jornais importante destacar que alguns desses jornais do integralismo o jornal a marcha nós ainda encontramos exemplares para estudo tanto na biblioteca municipal de Petrópolis quanto no arquivo do museu imperial na nossa cidade então vai ocorrer um enfrentamento desses integralistas com os aliancistas e disso oi Alexandre nós acabamos de sair do ar espera um pouquinho tá derrubou tudo é parece que o YouTube parou né tem uns dois minutinhos que saiu do ar tem uns dois minutos que saiu as pessoas estão mandando aqui um monte de mensagem que saiu do ar e eu estava olhando lá aí eu coloquei lá estamos tendo problemas técnicos peço-lhes isso em breve voltaremos eu já mandei para o Bruno no friore tá assim eu acho que é o seguinte eu acho que ele podia continuar porque assim está no YouTube está gravando entendeu então o que espera porque assim o que eu percebo é que não tem edição então vai direto é porque pelo visto está direto será que não tem com imagens não Bruno não acho que não todo mundo está me mandando mensagem agora o Bruno Priori não me responde isso que a gente está falando vai para o YouTube tá é esse é o problema é vou pedir o Bruno para poder fazer a edição não tem jeito é é porque não mas o Bruno oi a imagem que eu troquei imagem a imagem apareceu no meu celular já a imagem que eu estou é aqui para mim está a reprodução de vídeo interrompida tente novamente é porque eu estou aqui no YouTube no meu celular e já está a imagem que eu estou botando agora olha só o Alexandre o Alexandre está falando para mim que está conseguindo ouvir a gente então pode pode continuar Alexandre obrigado Alexandre o Alexandre da comunidade Mata Dolorosa de Jerusalém nosso amigo aqui falou que está funcionando então o Alexandre vai continuar a nossa apresentação a gente pede desculpa por esse problema técnico do YouTube então você que está nos ouvindo a gente está na semana do CTH e o professor Alexandre Luiz vai continuar a explanação depois que terminar a gente vai editar o vídeo para tirar essa parte que teve esse problema então Alexandre pode continuar tudo bem então só para ilustrar essa questão do segundo congresso é importante Bruno eu não caiu não vocês estão falando aí eu estou vendo tudo Bruno tem que desligar o seu áudio que ele está usando aqui obrigado então só para ilustrar essa questão da internet é uma questão complexa mas só para a gente pensar então o segundo congresso integralista sendo realizado em 1935 isso mostra que a influência a importância da história regional nesse processo aí também de auxiliar na história na história geral dentro desse panorama aí de 1935 nós vamos ter um enfrentamento entre os movimentos mais radicais da direita e da esquerda esse conflito então vai criar um conflito maior com alguns feridos e a morte do Leonardo Candu como resultado dessas questões de 1935 bom agora visto aí a importância da história regional e visto a importância de se pensar essa essa história visto aí a importância de se pensar essa história né de forma mais dinâmica eu trouxe aqui para a gente pensar para a gente ver o site do Museu Imperial então o que eu posso fazer de estudos agora nesse período de quarentena quer dizer agora que a gente está impossibilitado de visitar os arquivos os arquivos estão fechados de visitar as bibliotecas o que eu posso fazer quais são as pesquisas que eu posso desenvolver dentro desse processo da pandemia não é então assim uma uma principal que eu trouxe aqui para a gente poder ilustrar é justamente a questão do Museu Imperial não é se a gente entrar no site do museu nós temos aí várias coleções não é que vão é possibilitar um estudo um estudo acadêmico não é não só com jornais com imagens com pinturas a gente consegue aí fazer um estudo de forma remota não é grande parte do acervo do Museu Imperial ele já está aí disponível para a gente desenvolver aí trabalhos acadêmicos e aí só por curiosidade dentro desses livros que estão disponíveis para a gente poder trabalhar eu trouxe aqui o livro do Cozinheiro Imperial com várias receitas o livro todo a gente pode encontrar na parte online do museu o livro todo são receitas então enquanto como que a gente pode utilizar esse livro de várias formas a gente pode entender como eles se alimentavam a parte da elite imperial o que eles tinham naquele momento para poder fazer a comida essas questões são sempre importantes então assim o estudo também da alimentação é algo que também revela Alexandre caiu tudo agora a gente vai ter que sair vai ter que reiniciar a conexão caiu tudo Oi Bruno pode falar não precisa encerrar não na verdade já tem uns minutinhos que caiu eu preciso que você encerre a transmissão do youtube ali nos três pontinhos e inicio novamente vou fazer só um minutinho peraí na verdade melhor se você puder se você puder clica para sair da sala e me coloca como anfitrião e aí depois você pode entrar de novo pelo mesmo link como é que eu te coloco como anfitrião só para eu saber você vai clicar em sair aí vai ter encerrar vai ter encerrar e sair só para mim no caso só para mim isso só para você vou colocar você agora entendi já estou colocando coloquei você e estou saindo tá 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 Obrigado.